Ora, bom, estamos então no meio do desenvolvimento de um exercício de aplicação prática de conhecimentos adquiridos, ok? É uma revisão dos conhecimentos adquiridos anteriormente, e estamos então a fazer um mini-programa, uma mini-aplicação que permite registar nomes e respectivos números de telemóvel. E, portanto, já criámos aqui o layout, temos então a forma de pesquisar, temos o menu inicial, que é a primeira forma que é apresentada, e temos um formulário também para adicionar. Nós vamos concentrar as nossas atenções agora na questão do adicionar, ok? Isto porquê? Vamos começar já aqui pelo cancelar, pelo cancelar, o botão cancelar, que nos vai fazer com que este quadro seja fechado para regressarmos ao quadro anterior. E neste caso nós vamos fazer um duplo clique aqui, automaticamente o evento clique é criado, vou já colocar aqui o meu separador favorito, que é este conjunto de caracteres, e vou colocar aqui já um comentário a dizer fecha o quadro, ok? Na prática o que ele vai fazer é exatamente a mesma função do botão X no canto superior direito. Então, para fechar este quadro, eu simplesmente tenho que fazer isto, this, this é um termo que diz respeito a esta classe, então, this.close, isto é, isto.fecha. Vamos executar, ok? Vamos aqui clicar no adicionar, cancelar, e automaticamente ele fecha o quadro. Ok, muito bem, tudo a funcionar, não há problema. Vamos chegar a uma altura em que vamos ter que gravar. Ora bom, não há aqui uma sequência lógica para conseguirmos executar isto, ou criar o código, isto é, nós podemos criar o código, podemos, por exemplo, agora abrir aqui o FRM, pesquisar, e fazer também a implementação de uma outra tecla qualquer. Mas vamos tentar manter aqui a nossa atenção centrada neste quadro, até ele estar produzido, quase por completo, e não por completo porque depois vamos ter que acrescentar mais algumas coisas. Ora, nós sabemos que o comando gravar vai gravar os dados, ok? Vai gravar os dados num fecheiro de texto. Tudo muito bem. Vamos aqui já criar o evento clique do comando gravar, e vamos dizer que ele vai gravar ou editar os dados de um contacto, certo? Portanto, este botão vai ter duas funcionalidades. As funcionalidades vão ser definidas de acordo com o fluxo do programa, e nós já vamos ver como é que podemos controlar isso, utilizando conhecimentos muito básicos de programação. Ora, uma das coisas que nós sabemos é que não vamos deixar que o utilizador consiga gravar ou alterar um determinado nome sem preencher estes dois campos. Portanto, estes dois campos vão ser de preenchimento obrigatório. Então, a primeira coisa que o comando gravar vai fazer é verificar se os campos estão preenchidos, isto é, se há texto aqui e texto ali. Então, para fazermos isso, bastará fazer o seguinte. Vamos aqui fazer desta forma. Verifica se os campos estão preenchidos. Como é que ele vai fazer a verificação? Ele não vai gravar se pelo menos um dos campos estiver vazio. Ora, então nós podemos inserir tudo isto em apenas uma condição. E fazemos da seguinte forma. If textNome.text, isto é, se a propriedade texto do textNome, que é este campo que aqui está, for igual a nada, ou, isto é, o aparecimento destas duas barras significa a mesma coisa que escrever ou, portanto temos que escrever aquelas barras, portanto, ou, textNome.text igual a nada, isto é, se um ou o outro for igual a nada, o que é que ele vai fazer? Vamos apresentar aqui uma mensagem de erro. Então, vamos fazer messagebox.show preencha os dois campos. Esta é a mensagem que o utilizador vai ver se pelo menos um dos campos não estiver preenchido. Ou os dois, por exemplo. Em seguida, vamos definir qual é o título da caixa. Neste caso, erro. Depois, vamos definir qual é o botão. MessageboxButtons. Neste caso, vai ser só o OK. E, finalmente, vamos colocar um ícone também, para ficar bonito. Messagebox.icon é igual a Error. Reparem que nós temos um ícone para expressar o erro. Em seguida, esta caixa de mensagem é apresentada. E o que é que vai acontecer? O utilizador vai clicar na tecla OK e ele vai ter que executar qualquer coisa. Ora, como os dados não estão preenchidos, ele vai cancelar a execução do resto do código. Então, vamos colocar aqui Return. E, neste caso, quando chegar aqui a execução do código, automaticamente tudo o que estiver a seguir não vai ser lido. Vamos verificar o que é que ele vai fazer. Vamos aqui colocar Pesquisar. E vamos clicar em Gravar. Cá está. Preencha os dois campos. Se eu agora preencher aqui um, eu clico em Gravar e ele diz preencha os dois campos porque o telemóvel não está preenchido. Se eu preencher qualquer coisa no telemóvel, ele já não me apresenta qualquer espécie de erro. E, portanto, vimos desta forma, uma forma simples de nós conseguirmos controlar a introdução dos dados. No próximo vídeo vamos especificar um pouco melhor estas instruções. Isto foi apenas um exemplo. Vamos utilizá-lo. Vamos parti-lo em duas partes. Isto porquê? Porque nós podemos verificar qual dos campos é que não foi preenchido. E, assim que o utilizador clica no botão de OK, depois de receber a mensagem de erro, automaticamente o focus, isto é, o cursor do texto, vai ser colocado no campo que está em falta. E é isso que nós vamos ver no próximo vídeo.